Bom, hoje é um dia de realização, um dia onde todos aqueles sonhos de cada um de nós que trabalhamos nesse processo se tornou realidade. Há dois anos e meio atrás iniciamos a elaboração desse projeto e sonhando exatamente com esse momento da entrega das casas, trazendo uma nova vida, uma nova condição de vida para 380 famílias. É um momento muito especial, um momento de comemoração e que a gente tem convicção de que esse é um projeto que deu certo. É um projeto do governo federal que vai beneficiar no final do processo mais de 3 milhões de famílias. E a gente, da Caixa Econômica Federal, atua para que cada uma dessas casas aconteça de forma correta, de forma célere e as pessoas possam ter a sua vida melhorada a partir daí. Muito obrigado. Secretária, a gente agradece a sua presença aqui em registro e a gente queria que ouvi uma palavrinha sua para o povo de registro, e em especial para o pessoal que conseguiu as casas. Então, é um prazer estar aqui. Na verdade, a entrega aqui hoje dessas 380 casas é a materialização de um desafio que o presidente Lula lançou ao país em 2009, de contratar um milhão de moradias, que naquela época se imaginava que não seria possível. Esse desafio foi dado à Caixa e ela, em dezembro de 2010, conseguiu contratar um milhão de moradias. E a presidenta Dilma propôs agora, para os seus próximos 4 anos, a contratação de mais 2 milhões de moradias. Mas, mais do que o desafio numérico de contratar e de viabilizar essas moradias, nós apostamos que comunidades como essas sejam o início de um novo patamar, representado pelo momento que o Brasil atravessa, de crescimento econômico, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, para, na verdade, cumprir o lema que nós colocamos para esse período, que é um país rico e um país sem pobreza. Acho que esse é o desafio de cada um de nós e a moradia, sem dúvida, faz parte dessa cesta, dessa rede de proteção social necessária a superar a pobreza no país. Então, acho que esse momento aqui em registro, certamente deve ser um momento de reflexão para esse país melhor que nós estamos construindo. Muito obrigado pelo empenho e pela visita. Prefeita Sandra, a realização de um sonho? Certamente, acho que é isso, é um sonho. Porque, Prefeita, sonha como a população sonha, com seus projetos, com seus ideais. A gente sonha junto e melhor e hoje é poder concretizar isso, né? 380 pessoas, 160 que tinham todo o ano a sua casa invadida por água. Então, poder estar aqui na Registro Net falando assim, 160 pessoas não moram mais na área de risco, não tem mais que carregar colchão nas costas, se alojar em escolas, isso é uma alegria muito grande. Mas você vê também que são casais recém-casados, não tinham casa, gente que pagava aluguel, que morava com mãe, enfim, e pessoas necessariamente aquelas que mais precisam. Portanto, tem um conjunto belíssimo, né? A gente está agora nesse momento, as pessoas estão aqui recebendo a sua chave e já indo para as suas casas. Esse momento aqui de ver toda essa população subindo aqui para ir nas suas casas, conhecer sua casa, entrar na sua casa é momento ímpar, não é? Foi um desafio muito grande, mas tem um diferencial interessante. Uma empresa da região, primeira empresa da região a entrar nesse ramo de moradia popular, tem todos os seus desafios, mas deu conta, e uma parceria muito particular com a Caixa. A Caixa foi muito zelosa na fiscalização da construção, isso nos deixou com muita tranquilidade. Qualquer coisa errada vinha imediatamente e pedia para corrigir, então eu tenho certeza que as pessoas estão recebendo uma casa em ótimas condições, sabe? Muito bom isso, muito... Ver a alegria das pessoas estampada no rosto de cada uma e de cada uma é gratificante. E nós terminamos esse ano com 380 mais 286 do outro conjunto, portanto terminamos o mandato com 666 moradias entregues. Muito bom, prefeita. Parabéns e muito obrigado. Eu agradeço muito a vocês por estar cobrindo aqui o evento, participar desse momento histórico. Eu dizia que aqui foi um lugar de muita prosperidade, fábrica de chá, o chá agrochá. Essa época de prosperidade depois veio seguida de pobreza, porque com a quebra do chá, fechamento da fábrica, desemprego das pessoas. Tem também esse significado, recomeçar esse lado aqui. É recomeçar de um período fracassado, agora recomeçar com moradias, enfim, todo o investimento que estamos fazendo na região, com escolas técnicas e com moradia popular. Portanto, parabéns a Registro NET por estar cobrindo aqui. Parabéns. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.